Salve, salve, galera! Tudo certinho por aí? Eu espero que sim, sou o Márcio Oliveira, bem-vindos aqui no canal Play Android. Aqui tem vídeos todos os dias a partir das 11h30 da manhã, isso mesmo. E se você gosta de dicas sobre Free Fire, eu fiz uma lista especial para o game. É, meu brother, tem uma playlist bacana que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Só dicas tops, é, só as tops mesmo, brother. Seguinte, é comum você ver jogadores usando nomes diferentes, com fontes diferentes, com símbolos, né, no Free Fire. Não só no Free Fire, mas em outros jogos também, né, pessoal? Aí vocês me perguntam, mas como muda o nome? Como muda a fonte? Como coloca símbolos no nick do Free Fire? Bom, é isso que eu vou mostrar aqui hoje para você. E se você está gostando dessa ideia, meu querido, minha querida, deixa aquele like aí para a gente, beleza? E se é novo aqui, lembre-se, se inscreva e seja feliz aqui. Bom, primeiramente a gente vai entrar no site, deixa que aparece, cola aqui o celular, aí, beleza, celular, coloquei, já era. Nesse site aqui, pelo seu navegador, do seu smartphone, tá ok? O nome do site é nickfinder.com, ok? E aqui no site, eu vou deixar o link dele ali na descrição do vídeo. O que você vai fazer? Você vai vir nesses três isquinhos que eu estou te mostrando aí, ó. Se liga aí, dá um clique lá. E aqui você vai até na primeira opção ali, ó. Fans Test Symbols, tá ok? Dá um clique e vai carregar aqui. Muito bem. Aqui embaixo, olha só, desce um pouquinho aqui, ó. Você vai colocar aqui o nome que você quer utilizar aqui para estar trocando a fonte ou em simples. Eu vou colocar um nome aqui, qual que é o nome aqui? Vou colocar... Vou colocar... Play, Play, Play... Play Android, que é o nome do nosso canal, para você não esquecer. Play Android, beleza? Muito bem, agora você, ó, pode tirar o teclado daqui. Você vai descer aqui para baixo aqui, né? Claro que é para baixo, não tem como descer para cima, né, cabeçal? E aqui você vai encontrar vários símbolos, letras com fontes diferentes. Olha só, alfabeto inteiro aí de várias fontes. E você pode acrescentar ali no seu nome, tá ok? Você pode escrever novamente aqui, ó. Vou colocar um M ali, ó. Pode colocar, vai acrescentar tudo ali em cima ali na telinha para você. Então você pode escrever com fontes diferentes ou colocar símbolos. Vamos colocar uns símbolos aqui. Tem bastante, ó. Só vou mostrar quase todo aqui para você. Esqueci o alfabeto com fontes diferentes. Aqui alguns símbolos, tá ok? Olha só, tem desenhos também feitos com os símbolos, tá ok? Com os caracteres. Olha só, tem emojis, tá ok? Para você colocar também. Enfim, use a sua criatividade aí. Cria aquele nome bem bonito, bem diferente, bem chamativo. Vamos supor que eu quero esse nome com essas letras aqui, com esses símbolos aqui. O que eu faço? Eu copio. Tem o botão de copiar aqui, né? Copy. Beleza, tá copiado. Agora eu vou lá no jogo do game Free Fire. Vou abrir aqui o game. Muito bem, pessoal. Aqui na tela inicial do game, você vai vir aqui no... No seu nome de usuário. Que é ali onde eu estou mostrando ali que tem a fotinha do personagem e o nome ali. Dá um clique lá, ó. Tá ok? Beleza. Agora apareceu ali um ícone amarelinho ali. Parece um bloco de notas. Dá um clique ali. Muito bem. Agora aqui, ó. Você vai ter a opção de alterar apelido. Então aqui no apelido novo, você dá um clique no nickname. Tá ok? E aqui, ó. Você vai colar, então. Olha lá, ó. Clicou, segurou. Cola aqui, então, o seu novo nome. Tá ligado? Que você criou lá. Tá ok? Colocou ali o novo nome. É só você clicar ali, ó. No caso, pessoal. O que acontece aqui? Deixa eu explicar. Esta opção de alterar o nome, você tem que pagar para o Free Fire. Tá ok? Então você tem que pagar com os diamantes ali pra você estar trocando o seu apelido ali. Tá ok? No caso aqui, eu não tenho diamante suficiente pra trocar. Então não vai trocar. Tá ligado? A notificação diamante suficiente. Tá? Mas é assim que funciona, então, pra você estar colocando aí símbolos ou fontes diferentes no seu nome aí no Free Fire. Beleza, pessoal? É isso. Espero que tenha gostado. Se gostou, colabore e deixe aquele like pra gente, beleza? Tem mais vídeos sobre Free Fire sim. Tô deixando dois aqui, ó. Tá ligado? Assis que é novo aqui. Se inscreva. Seja feliz. Amanhã eu tô de volta. Onze e meia da manhã. Fique com Deus sempre. Valeu! Tchau! Tchau!